Salve galera, beleza? Então mostrando um negócio que aconteceu pra vocês, ontem, aqui ó, ontem eu tava voltando pra casa e tava parado no farol ali na Lorena pra cruzar a 9 de julho, tava parado no farol, tava chovendo, parado no farol, atrás de mim encostou um táxi, parou um táxi atrás de mim e ele ficou muito perto de mim, cara, eu vi na hora que eu li no retrovisor, vi que ele tinha ficado bem perto de mim, né, mas beleza, fiquei na minha, não dava pra ir lá pra parte da das motos, porque tava tudo muito apertado, fiquei parado, de repente, papai tá aqui, de repente o carro andou, ele acelerou e bateu em mim, aí ó, amassou meu paralama aqui, amassou aqui, minha placa ficou solta, quebrou minha placa aqui em cima, aqui amassou bem, ó, tá vendo? Mas foi assim, coisa bem simples mesmo, peraí que o papai tá fazendo um vídeo, espera um pouco, foi coisa bem simples mesmo, mas assim, é, tudo certo, o taxista falou que vai pagar e tudo mais, peguei os contatos dele, paralama na concessionária, 1480 reais, tá bom filho, deixa aqui, vai, falei que era pra você ficar quietinha, né? E aí eu fui no funilheiro conhecido meu, e ele vai me cobrar 500 reais pra arrumar, né, o taxista ficou de pagar, vamos ver, graças a Deus não aconteceu nada demais, foi só o dano material mesmo e foi muito pouco, eu fico pensando se o cara tivesse um pouco mais, peraí filho, eu tô fazendo um vídeo, peraí um pouquinho filho, eu fico pensando se eu tivesse, é, mais longe dele, ele pegasse mais velocidade, segundo ele, eu perguntei se ele tava no celular, ele falou que não, segundo ele, é, o que aconteceu foi que ele tava conversando com a, com a passageira dele, e o carro é automático, era uma Duster, uma, um táxi preto, uma Duster preta, e ele falou que escorregou, tirou o pé sem querer ir do freio e foi pra cima de mim, graças a Deus não aconteceu nada, tá tudo bem, só pra passar aí pra vocês o que aconteceu, e é isso aí, beleza? Beleza? Então é isso aí, agora a gente vai, vamos ver aí quando vai dar pra arrumar, um abraço, um beijo, e até o próximo vídeo, fala até o próximo vídeo pra galera filha, manda um beijo pra galera, aê, valeu galera, fui!